Fala pessoal Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com seja muito bem-vindo ao vlogão número 10 cara vlogão que parada é essa é a vlog vlogão da madrugada esse aqui é o nosso nome pessoal é o seguinte estamos falando de que protótipo protótipo tô sentindo um feedback muito bacana aí do pessoal que ouve protótipo Rodrigo tô recebendo e-mail como prototipado isso é muito bacana pessoal será que agora vocês viram que dá para gente utilizar as ferramentas comuns da nossa casa da nossa bancada aquele araminho aquela perna cortada o terminal do componente será que vocês conseguem perceber que dá para utilizar e prototipar outras coisas bom negócio é o seguinte não mudou ângulo não mudou nada a bancada é a mesma mas eu queria falar para vocês que não fizemos o protótipo qual o protótipo Rodrigo o protótipo do gravador de bootloader para ter mega 328 p para plataforma arduino que na verdade a gente está gravando com que com a nossa placar rodoino v2 é isso aí pessoal e ó a bancada tá aqui já começamos a prototipar a desenhar e vejam vocês é isso aqui que vocês estão procurando é a essa que a gente desenhou ó esse aqui é o protótipo do gravador de bootloader com essa solda muito feia mas muito funcional mas tá aí soquetes if e a gente grava daqui vários até mega 328 um por um beleza mas podemos gravar com a nossa placa rodoino qual é um arduino stand alone é isso aí pessoal gravação esp blá 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 bom aí agora eu vou mudar aqui ó de ângulo porque eu quero mostrar para vocês que tá bem ainda ali ó vamos descendo comecei a já temos desenhado impresso que que é isso aí Rodrigo tá escrito ali ó é a pci do nosso bootloader recorda pessoal transformamos estamos tentando transformar disso aqui numa pci própria que vai ter um tamanho bem reduzido vai ser tipo 6 por 4 4 centímetros por 6 centímetros pessoal então ó eu vou dar aqui um flip tá que vocês já conhecem e vou mostrar para onde a gente está desenhando a parada aguenta aí fala pessoal voltei dei o flip e voltei Rodrigo Costa aqui eletronicaparatudo.com pessoal aquilo que vocês viram ali no início saiu daqui tá ó vou dar aí um zoom geral para vocês observarem ó tá vendo aí ó ó o esquema aí ó para vocês tem comentário ali ó serve como blink como monitor da comunicação tal tá isso é momentos do Rodrigo ali que a gente tá inspirado entende tá e aí escreve pinta papai de céu amém utilizando a ideia do próprio arduino pessoal o protótipo gravador de bootloader at mega 38p utilizando a placa rodoíno v2 mas cara que parada de rodoíno v2 é essa beleza tu é novato aqui seja muito bem vindo novato novata senhor senhora senhorita senhorão e todos ou qualquer um tá essa é a placa tá coberta ali porque o doido aqui cobriu com micro com regulador de tensão aqui ó mas aí sejam muito bem vindos a placa rodoíno v2 o v2 dá pra ver né pelo menos então é isso aí pessoal utilizamos o at mega 328 p a madrug eu já conheço cara me perdoa tá falando isso mas tem gente que não conhece né acho que a maioria senão a gente aqui estaria fazendo a rodoíno v3 infelizmente não conseguimos mas ó beleza então utilizando a placa rodoíno v2 um arduino stand alone feito em casa a gente tá aqui no esquemático né fazendo o que o protótipo temos o esquemático eletrônico do nosso protótipo tá gravador de bootloader ah mas rodrigo já vi isso pois é isso aí mesmo levanta aqui o soquete ziff temos aí ó indicador temos aqui dois tipos de rede para quando a gente tem ah eu só tenho macho só tenho fêmea então aí quisemos fazer essa brincadeira para facilitar os pezinhos para não encostar em lugar algum que não deva né tranquilo uso de cristal de capacitor beleza tranquilo então a partir disso né com o esquemático a gente vem para o protótipo e do protótipo o pessoal pergunta também rodrigue a rodoíno aí é gravada como com módulo cp 2102 ou com ftdi ou com ch340 tá bom pessoal isso aí isso aí então beleza bacana desse chip é que tem dtr tem 3 com 3 tem 5 enfim é tá aí a rodoíno e aí o lance é sair do esquemático e desenhar uma placa né para isso aqui então ó vindo para cá temos aí ó vejam vocês e aí eletrônica para todo ponto com gravador de bootload e 328 p beleza pessoal então ó vou dar aqui um tirar o zoom para vocês vejam estou desenhando ainda na verdade já está praticamente finalizado temos aí ó o pino tal que vai para tal lugar da rodoíno entendeu alimentação isso aqui no caso é um jumper duplo tá o caso é rede rede que juntar isso aqui é uma é uma vamos dizer uma criação porque o próprio eagle a qual é o programa que está utilizando é o eagle tá pessoal esse carinha aqui ó do é tá bom é esse aqui é o é o fritzing não tá enfim então estamos desenhando aí e tá aí ó panorama geral por isso as sinalizações ó o led aí os capacitores e tal algumas observações e ta 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 e é isso e a partir daí né a gente tem o primeiro inicial aqui no caso seria as trilhas sem plano de gnd de terra mas eu não sou fã de desenhar placa sem plano de terra mesmo que não seja para rf mesmo que não seja para alta frequência enfim são gosto pessoal tá e a gente vem para cá tá aí a nossa placa desculpa o reflexo desculpa o reflexo mas tá aí a nossa placa gravador de bootloader para Tmega318p da Atmel eletronicapradura.com aqui tá a nossa placa aí dá para ver ainda aqui ó o tal do soquete Zip o porquê do dimensionamento ah porque 5 ou 6 portanto por causa do Zip não dá para considerar apenas um DIP tá do online package porque senão seria só essa parte aqui temos uma parte bem maior tá por conta do soquete Zip tá vejam vocês ah ele só tem tais pinos igual um DIP mas ele tem uma carcaça muito maior tem que levar em consideração então é isso vamos ver como é que vai ficar isso e a partir daquilo ali a gente voltou para cá e conseguiu isso tá aí pessoal tá aí para vocês verem ah Rodrigo tu tá considerando aquela considerando aquela parte mais negra ali com 5.9 tô não pessoal aquilo ali é simplesmente questão de dimensão tá isso aqui no caso isso aqui ó mas na verdade é 5.9 daqui para cá beleza então 6 por 4 24 centímetros quadrado é isso então é isso pessoal ó por aqui fechamos e agora esse é o vlogão número 10 fechamos fechamos ai caiu do chão fechamos o vlogão por aqui o vlogão é assim mostra a coisa como é e pessoal tá aí a parada toda desmontada osciloscópio ó e é isso vamos sair do protótipo vamos gravar bootload aí pessoal mas Rodrigo e essa parada aí eu vou ter que dar pausa aqui no vídeo para copiar porque você não vai liberar aguenta aguenta vamos ter todo o esquemático disponível para todo mundo aí quem quiser construir desenvolver prototipar confeccionar em casa seja bem vindo é isso mesmo pessoal vamos gravar bootload em nossas casas tá fiquem com Deus e em breve vamos vamos desenvolvendo e vamos contando um abraço grande até mais tchau audio jungle audio jungle